Nunca houve um motim numa bela nave da varinha dos Estados Unidos. As verdades deste filme repousam não em seus incidentes, mas da maneira que alguns homens enfrentam as crises de suas vidas. Época Segunda Guerra Mundial. E assim hoje vocês são oficiais. Há três curtos meses reuniram-se aqui vindos de todas as partes da nação, de todas as classes sociais. Campo, fábricas, escritórios e universidades. Cada um de vocês sabia o que significava guerra, ou não seriam voluntários. Cada um de vocês sabia que o modo de vida americano tem que ser defendido com a própria vida. De agora em diante, sua educação vai continuar na própria escola da verdadeira guerra. Usando agora os galões da marinha de guerra dos Estados Unidos, irão para o mar a fim de lutar no pior conflito de todos os tempos. Seus amigos americanos partilham minha confiança, de que servirão a marinha e a pátria com honra e distinção. Boa sorte, boa caçada. Willy, aqui! Querido, estou tão orgulhosa. Obrigado, mamãe. Parabéns, Willy. Obrigado, tio Lloyd. Sua mãe prometeu avisar-me se a marinha não aproveitar bem a sua capacidade. Com um empurrãozinho, talvez eu possa ajudá-la a se transferir para outro lugar. Boa sorte, eu que lhe desejo. Obrigado. Mamãe, eu acho que não vou poder comparecer à sua festa desta noite. Alguns dos rapazes vão dar uma despedida e eu preciso comparecer. Mas, querido, a festa é em sua honra. Além disso, restam tão poucos dias. Mas, mamãe... Seus amigos o desculparão, estou certa. Pode ligar para eles depois. Eu vou às 10 horas.